Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ali Alibraim, um dos mais belos atores do mundo da televisão e do cinema turco, deixou a sua marca na agenda da revista com as suas últimas declarações. No entanto, novos detalhes mostram que Ali Alibraim estava na verdade a reagir a um erro do seu treinador frente a Selatürkoglu. Esse incidente entre os dois virou assunto de grande curiosidade no mundo das revistas. As declarações de Ali Alibraim na sua última entrevista continham um detalhe que não passou despercebido. Ali Alibraim disse. Vi muito bem quem esteve aí e quem não esteve comigo no processo de superação de algumas dificuldades que encontrei. Às vezes pode ser difícil entender as verdadeiras intenções de todos. Na verdade, suas declarações destacaram os problemas que ele teve no relacionamento com o gestor. Neste ponto, as informações vazadas mostram que as divergências de Ali Alibraim com o seu empresário começaram há algum tempo. Na sequência de uma quebra de contrato ou mal entendido entre os dois, Foi revelado que Ali Alibraim, sob a influência desta situação negativa na sua vida profissional, Fez as suas últimas declarações em reação ao seu empresário, e não a Selatürkoglu. Segundo testemunhas oculares, os problemas de Ali Alibraim com o seu chefe aumentaram com o tempo E surgiram mal entendidos sobre várias questões profissionais. Ali Alibraim expressou estes problemas porque sentiu que o seu gestor não era suficientemente profissional E não o apoiava o suficiente. Esta situação tinha que chegar a um ponto que pudesse ter um impacto negativo na carreira de Ali Alibraim, E o famoso ator optou por pontuar anunciando ao público os problemas que teve com o seu empresário. Esta declaração pode ser vista como um reflexo do esforço de Ali Alibraim para enfatizar a transparência e a honestidade nas suas relações profissionais. Como resultado, foi amplamente divulgado no mundo das revistas que as declarações de Ali Alibraim, que foram percebidas como confusão no relacionamento com o Selatürkoglu, foram na verdade uma reação às divergências que teve com o seu empresário. Este evento pode abrir as portas para uma nova era na carreira do famoso jogador e provocar um novo começo com a mudança de treinador. Tchau!